Música Boa tarde e seguimos agora para a última síntese informativa. Ministro dos Recursos Naturais confirma que Shek Haomed abdicou do projeto Barra do Dante. Em Espanha, forte explosão num prédio no centro de Madrid continua com origem desconhecida. E para encerrar, no futebol, Cristiano Ronaldo pela 15ª vez na equipa do ano da UEFA. Estes são os temas em destaque que iremos desenvolver. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. É oficial, o Shek Haomed Dalmok de Dubai abdicou do projeto da Barra do Dante, um projeto que lhe foi entregue em 2020, sem qualquer concurso público. A confirmação de que o Shek do Dubai abandonou o projeto foi feita à imprensa pelo Ministro dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás Diamantino de Azevedo. Entretanto, de acordo com o portal da Camunda News, o governante não detalhou as razões que levaram o Shek a abandonar o projeto. De acordo com os dados disponíveis, o terminal da Barra do Dante, na província do Bengo, foi concebido em 2013 pela Administração dos Santos, tendo inicialmente as obras sido suspensas em 2018. A quando da sua retoma, depois das eleições de 2017, a Administração dos Santos atribuiu, sem concurso público, a construção e exploração do espaço, a empresa Atlantic Ventures, pertencente a Isabel dos Santos, filha do então Presidente da República José Eduardo dos Santos. Nesse período, o projeto estava avaliado em 15 mil milhões de dólares. Entre junho e julho de 2018, o novo governo, liderado por João Lourenço, revogou o decreto de José Eduardo dos Santos, que atribui a responsabilidade da construção e exploração da Barra do Dante à empresa de Isabel dos Santos, com argumentos de que uma obra daquela natureza não devia ser atribuída a uma entidade sem concurso público, além do acordo, na perspectiva do novo governo, prejudicar imensamente o Estado angolano. Alguns meses depois, João Lourenço, o novo Presidente da República, aprova um decreto em que atribui a construção do espaço ao Sheikh Hamad Dalmak, do Dubai, igualmente sem concurso público. Mas desta vez, diferente do passado, o valor para a construção do projeto foi estimado em 600 milhões de dólares. Entretanto, dois anos depois, o Sheikh Hamad retira-se do projeto e a única coisa que as autoridades anguanas explicam aos contribuintes é que não houve entendimento entre as partes, depois de o projeto já ter consumido alguns milhões de dólares. Segundo o portal da Camunda News, o Ministro Azevedo limita-se a escolher que um memorando de entendimento não é contrato. É um documento de intenção que pode ser transformado num contrato, num instrumento jurídico mais forte ou não, e que neste caso, em específico, as partes optaram por ficar pelo memorando porque não havia condições para avançar com o projeto. Entretanto, na Espanha, uma forte explosão da origem ainda desconhecida abalou um prédio do centro de Madrid, a capital espanhola. O edifício situa-se na paróquia da Virgem de la Paloma, segundo o portal da Camunda News, que cita jornal espanhol El País. A explosão ocorreu por volta das 15 horas locais, 16 horas em Luanda. A potente deflagração destruiu os três pisos superiores do edifício, situado no número 98 da Caide Toledo. É um edifício contigo a uma residência de idosos, onde, numa primeira impressão, as autoridades pensaram que a explosão teria ocorrido. Trata-se da Residencial Los Nogales da Paloma. Um porta-voz da residência de idosos já informou que nenhum dos residentes está ferido, apesar, certamente, do valente susto que sofreram. Entretanto, todos os ocupantes do ar foram evacuados para um novo hotel da zona. E para fechar, o internacional português Cristiano Ronaldo foi eleito pela 15ª vez para a equipa masculina do ano referente a 2020, votada pelos adeptos no site oficial da UEFA. Anunciou hoje o organismo que rege o futebol europeu. Numa lista dominada pelo Bayern de Munique, vencedor da última edição da Liga dos Campeões, Ronaldo tem a companhia do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, que aparece pela 12ª vez nas escolhas, e do polaco Robert Lavandowski, do emblema germânico eleito jogador do ano da UEFA em 2020. Desde 2007, que o capitão da seleção portuguesa é sempre eleito para a melhor equipa dos adeptos da UEFA. Por hoje é tudo, para acompanhar outras matérias, acesse o nosso portal da Camunda News. Obrigada pela sua companhia, boa tarde e até amanhã. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Camunda News.